É o café com leite, a brincadeira fica mais ou menos assim Vou pegar, eu vou pegar! E você fica assim, ó Você tá brincando de caixa d'água? Caixa d'água é o seguinte, a pessoa foi no bebedouro da escola, bebeu água, não tá com o dedo cruzado Você pode chegar e dizer assim, ó Caixa d'água! E a pessoa é obrigada a beber quantos copos d'água você manda? Eu ia bebendo... Caixa d'água! Ei, mano, vacila, vacilei aqui, eu tava nem com o dedo cruzado, ó Quantos copos d'água? Doze! Fazer o quê? Cabo de tinko? Aí, ó E chulipa? Menino, criança, é um cão! Eles tão parado, tá todo mundo quieto aqui, ó Quieto! Tá ninguém pra arrendar, deu um fácil, ó Ei, mano! Bora brincar de jogar bolinha no papel naquele cesto ali? Quer errar, levar uma chulipa E esse demônio tava quieto, cara? Ele vai procurar coisa pra... Mas como é que pode? Aí lá e vai, jogou, errou, chulipa Vai, agora é tu Pegou, jogou, vixe, errou E é o quê? Chulipa Agora é tu, vai Vai, jogou, errou Ah, não, não posso que eu... Eu sou café com leite Café com leite? Vem cá Tome ele, chulipa Agora a brincadeira que eu mais odiava quando eu era criança se chamava metadinha Eu não sei como se chama na região de vocês, mas na minha chamava metadinha Que é o seguinte, a pessoa tá comendo alguma coisa Não tá com o dedo cruzado Você pode chegar e falar metadinha Que a pessoa é obrigada a lidar a metade daquilo que ela tava comendo E você vai dar, senão a gente faz uma revolução Comendo aqui um biscoito, sabe? Boa, pá Não, pegadinha Metadinha Ei, mano Ei, mano, faz isso comigo não, mano Faz que você não tava com o dedo cruzado Ei, mano, faz isso comigo não, mano O cabra é pai, ó, mano Hum, hum Os cabra é pai, é que o meu biscoito todinho também No cabra é o brinco também Hoje em dia, ave maria de falar barboleta na frente de uma criança A outra criança canta barboletinha A criança de hoje fala assim Não é barboleta não, idiota É butterfly Nem gostar de música infantil essas crianças de hoje gostam Hoje em dia o babá pega a criança no colo e fala Bora, né, né, vai Borboletinha tá na cozinha Por que que a borboleta está na cozinha, hein? Por que que a borboleta está na cozinha? Você tá dizendo que o lugar da borboleta é na cozinha, é isso? Não, não é isso Petit potit Perna de pau Olho de vrido Perna de pau, qual o problema? Não pode mais a pessoa ter uma perna de pau Um olho de vrido, hein? Daqui a pouco vai estar cantando Que o sapo não lava o pé porque não quer também E ele precisa lavar O sapo não leva o pé? Por que não quer? Por que não quer? Isso é um direito do sapo Ele não precisa estar seguindo os padrões que a sociedade impõe sobre ele, não E daí se ele mora lá na lagoa? Agora tem que tomar banho porque ele mora na lagoa Quer dizer que você mora perto de um cemitério e eu tenho que morrer também? É isso? As crianças mudaram, cara Mudaram demais E daí se ele mora lá na lagoa E daí se ele mora lá na lagoa E daí se ele mora lá na lagoa E aí 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 se ele mora lá na lagoa